Eu sou aquele que você criticou, sou bem mais simples do que você imaginou, não ficou escrito nada que você falou, fala tanto de mim, não adiantou. O seu desejo é que eu ficasse parado, parado sem nada fazer, você queria que eu não lutasse pra vencer, ou você queria que eu deixasse de viver, mas vó, você não sabe, você não sabe como eu sou, um grande amigo, sou um grande lutador, nunca perdi a minha coragem, porque Jesus é meu grande protetor. Eu quero que você fique sabendo, que o meu trabalho é feito com amor. É, eu quero que você fique sabendo, que o meu trabalho é feito com amor. Como tem gente que deseja mal pros outros, como tem gente invejosa demais, como tem gente curiosa nesse mundo, como tem gente olho grande demais. Larga de ser ruim, sai da minha vida, larga a vida alheia, vai trabalhar, sai daqui bicho, vai pra lá, vai de cobra, vai, vai, vai pra lá.